Bom dia a todos e todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de história, tá certo? Galerinha, na primeira série, esse é o segundo vídeo do capítulo 3 de vocês, né? No primeiro vídeo, que vocês já devem ter assistido a essa altura, eu falava um pouquinho sobre a Índia, agora vamos falar de China, tá certo? China antiga, como tudo começou. Hoje a China é o segundo maior país do mundo em território, o mais populoso do mundo, e se não fosse toda essa pandemia, essa crise do coronavírus, estaria com a economia em primeiro lugar. Prova disso é esse conflito e essa guerra econômica travada entre China e Estados Unidos que a gente vem acompanhando há alguns anos, né? Disputa de mercado, tentando barrar a corrente de exportações da China. Essa China hoje, dinâmica, tecnológica, com avanço, dominando a economia do mundo, nem sempre foi assim. Assim como as outras grandes civilizações, começou pequena, muito química, certo? Também com a agricultura e com a criação de animais nas margens de um rio. No caso da China, o rio amarelo e o rio azul, ok? Mas a China, assim como a Índia, como eu falei na aula passada, tem algo diferente das outras civilizações. O que é, professor, essa grande diferença? O fato, meus amores, deles terem conseguido manter vivo até hoje tradições, história e a cultura desde o período da sua fundação. Esse território da China, que já era habitado por grupos humanos há mais de 500 mil anos, por volta de 8 mil, 7 mil anos antes de Cristo, experimentou o surgimento dessa civilização, graças à agricultura e à criação de animais. Ao longo de sua história, várias dinastias se alternaram no poder, certo? Uma dinastia caía, outra acendia, como eu vou mostrar para vocês. E nesse processo de um grupo que ficava no poder, dominando o outro, a China vai se transformando, vai se expandindo até chegar ao território que tem hoje, certo? Grandes transformações, grandes invenções e descobertas, como a escrita, a seda que deu origem a um comércio muito rico com o acidente, a rota da seda, certo? A pólvora, a bússola, o papel, a imprensa que o Bicheng desenvolveu no século XI, que Joanes Grutenberg vai aproveitá-la como um modelo inicial para a sua imprensa lá no Renascimento, no século XV, certo? Entre outros desenvolvimentos, a grande muralha, grandes obras, diques, canais de irrigação, canais que ligavam um braço do rio ao outro. É uma China grandiosa. Lembra da grande muralha da China, que é o maior monumento construído pelo ser humano que está de pé até hoje? A gente vai ver quando ela começou a ser construída. E o imperador que começou a construir ela, que foi o primeiro e grande imperador da China, naquela sua mega-plomania, ele está sendo perseguido, preparou um grande tumbo. Aquele tumbo que a gente estudou lá no sexto ano, lembra? Que ele colocou mais de 12 mil soldados de terra-cota, de altura humana, e cada um com uma característica, onde nenhuma era repetida naquela época. Olha a grandeza. É dessa China que eu estou falando. É essa China que vamos estudar. Uma coisinha antes de eu começar a trabalhar os slides com vocês. Vocês vêm observando que a maior parte dessas civilizações tem a organização política em torno da figura do homem, conhecida como patriarcal. A China também já foi patriarcal. E permaneceu por muito tempo durante essa história que a gente vai estudar. Mas, no início, ela se organizou de forma matriarcal em torno da figura feminina. E até hoje, dentro dessa China patriarcal, nas margens do lago Mozu, existe um povo que se organiza ainda numa forma matriarcal, onde as mulheres tomam a decisão de quando vão casar, com quem, são responsáveis pela criação dos seus filhos. E a avó é a figura mais importante. Está certo? Se podemos pegar isso como exemplo para os dias de hoje, lutando sempre por igualdade e por recílio. Está certo? Então, vamos lá. Vamos aos principais dados. Um resumão. O Império Chinês, né? Esse território habitado por seres humanos há mais de 500 mil anos, né? Nas margens do Rio Amarelo, ou Huanhuo. Certo? Survem as primeiras comunidades agrícolas, entre 7 e 8 mil anos antes de Cristo. Por muito tempo, a gente achou que a primeira dinastia era a dinastia Xia, do Yu, o Grande. Lembra que a gente estudou ali no sexto ano? Pois é. Alguns estudos mais recentes estão querendo mudar isso. Certo? Por quê? Porque não se encontrou tantos artefatos arqueológicos do período da dinastia Xia, que comprovem sua existência e suas grandes obras. Então, se trabalha aqui hoje com a dinastia Xana, que por volta de 1500 anos antes de Cristo, formou-se uma dinastia que começou a expandir o território, a dinastia Xan, né? Que vai ter a unificação de um reino, o domínio do bronze e da escrita, que vai ter o declínio dela por volta de 1027. Mas vamos entender um pouquinho mais sobre a dinastia Xan, galerinha. A dinastia Zou, né? Que vai vir depois da Xan, mas antes da Xan, da Zou, perdão. Guerras e o mandato do céu, mais terras para a nobreza por apoio. Que era isso, gente? A dinastia Xan dava terras aos nobres em busca de apoio, de favores, de trabalho, bem parecido com o feudalismo na Europa depois da queda do Império Romano. Só que eles faziam isso aqui, ó, bem antes de Cristo. Tá certo? Quando eles entram em declínio, entra em declínio por quê? Porque a nobreza cresce e passa a querer derrubar a dinastia. Ora, eles estavam com bastante poder, tinham terra, queriam o poder todo para eles, né? A gente via ali o início de uma descentralização do poder. Mas aí a dinastia Zou começa a avançar para cima desse território, né? Nós vamos ter aí o desenvolvimento, durante a dinastia Zou, das categorias de duplicação, avanço da fundição do ferro e da agricultura. Com o avanço da fundição do ferro, eles vão fazer ferramentas cada vez melhores. E essa agricultura vai se desenvolver bastante. E vai surgir um comércio de excedente que vai gerar muita riqueza, certo? Outra diferença é que a dinastia Zou, eles não pegavam a nobreza para compor o governo, não. Eles formaram uma burocracia técnica, colocando funcionários instruídos, preparados para aquele cargo que eles estavam desempenhando. Entenderam agora? Posso continuar? Aí nós temos aqui o confucionismo, religião que surge na China nesse momento, e tanto o confucionismo como o taoísmo, e o taoísmo que vai trabalhar naquela questão de mal e bem, céu e terra, dia e noite, certo? Homem e mulher, aquela dualidade. Tanto o taoísmo e principalmente o confucionismo vai ser usado como regra de padrão a partir de um determinado momento na China. E como as pessoas teriam que se comportar. É uma filosofia de vida que está atrelada ao desenvolvimento, inclusive, do Kung Fu, do Shai, de várias outras artes marciais que nós vamos ter na China, que o próprio capítulo de vocês aborda. Tá certo? Vamos continuar? Por volta de 481 a.C. nós vamos ter conflitos, os estados combatentes ou estados guerreiros. Até que os conflitos vão tomar conta de todo o país, entre sete estados principais que estão disputando o poder, querendo o poder para eles. Aí, em 221 a.C., o reino de Qin, ou Qin, certo? As duas pronúncias estão corretas. Sobre o comando de Qin Chen, consegue a unificação. E ele vai se tornar o primeiro grande imperador da China. Com todo o poder em sua mão. Vai ter expansão do território. Vai começar a construir a moeda da China. E é ele que manda fazer o famoso túmulo que eu estava falando para vocês. Nesse período, nós vamos ter a padronização da escrita. A escrita agora vai ser um padrão para todo o território. Certo? Nós vamos ter o estabelecimento de uma moeda única para facilitar o comércio. canais de irrigação, para irrigar as plantações. E o começo da muralha da China, nesse período aqui. Aí nós temos agora também a dinastia Han. Como eu vim falando para vocês, são várias dinastias que vão se formar ao longo da história. E vão promover mudanças radicais na China, ao longo de sua história de milhares de anos. Certo? Na dinastia Han, nós vamos ter avanços na agricultura. Atividade comercial. Patronização de pesos e medidas, que facilita cada vez mais o comércio. Desenvolvimento da Rota da Seda. A Rota da Seda é um conjunto de estradas que ligava a Itália, na Europa, Gênova e Veneza, até a China. Mais de 7 mil quilômetros de extensão. Passando por desertos, montanhas e oásis. Viajando em navios, caminhos, cavalos. Proporcionou riqueza muito grande. E proporcionou essa troca de ideias de culturas e mercadorias, entre a China e o mundo ocidental. É daí que vem a figura do Marco Polo, viajante, que deu nome a meu filho. Certo? Lembrou agora? Papel, bússola, sismólogo, confucionismo como prática de Estado. Vai fazer parte até do governo, para vocês terem uma ideia, está certo? E aí, por volta de 88 d.C., até 168 d.C., nós vamos observar um declínio da dinastia Han. E a volta dos governos regionais. Nós vamos ter aí uma divisão dos poderes. Certo, galera? Ok? Fiquem com Deus. Muito obrigado e até a próxima. Beijo no coração. Obrigado.